Música Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bastante polêmico, que é o uso do Ivomec, sobre o ácaro de traqueia e também o uso indiscriminado de medicamentos. Beleza? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero primeiramente aqui agradecer a todos vocês que é inscrito aqui no canal, você que comenta os meus vídeos, compartilha, você que deixa o like, meu, muito obrigado. E você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, clique em se inscrever, clique também no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser notificado. Beleza? O meu nome é Valdecir e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal CF Criadores de Canários do Brasil. Pessoal, recentemente na mídia aí tem um assunto bastante polêmico, bastante abordado, que é o uso do Ivomec, o uso indiscriminado de medicamentos. Pessoal, já de início aqui, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para criticar o vídeo e nem fazer comentários presunçoosos. Eu quero apenas deixar algumas ressalvas, né, para o pessoal que me acompanha, tá bom? Pessoal, pessoal que me conhece pessoalmente ou aqui pelo canal, sabe, pessoal, que desde quando eu criei o canal aqui, o intuito sempre foi, pessoal, ajudar aqueles que estão iniciando a Canaria Cultura, aqueles que precisam de ajuda, tá? Pessoal, e eu sempre, desde criança, sempre tive essa vontade, pessoal, de ajudar o próximo, né? E tudo aquilo que eu aprendo, eu gosto de estar passando, isso já vem da minha natureza, tá? E aqui no meu canario, pessoal, sempre que eu aprendo algo novo, gosto de estar passando, algum manejo que eu faço, né, eu gosto de estar compartilhando com vocês, beleza? Pessoal, esse manejo aí do Acro de Traqueia, eu já venho utilizando, já utilizei outras vezes, né? Pessoal, e não é que o manejo seja errado, o manejo está certo, tá? Uma coisa que o vídeo deixou claro lá, e eu gostei, até gostei muito do vídeo, que traz uma alerta, né, para os canariocultores, para quem está iniciando, eu acho que isso é válido, isso do vídeo é muito válido, né? Pessoal, é que o pessoal usa indiscriminadamente o remédio, não só antibiótico, mas também com vitaminas, né? Eu já até fiz vídeo falando sobre a vitaminose, né? Já fiz vídeo falando sobre o uso indiscriminado de antibióticos, né? Eu tenho um vídeo meu falando, tá? Então, pessoal, mas o que, às vezes a gente não há vontade de querer ajudar, né? E às vezes a gente nem pensa muito na possibilidade de que a pessoa que está para o lado de lá, ele não esteja fazendo o diagnóstico correto, tá? Porque o uso do Ivomec, ele não está errado, o uso do medicamento à base de ivermectina. Eu tenho certeza que grandes canariocultores fazem o uso em determinadas ocasiões. Em últimos casos, fazem uso, né? Ou deixa o pássaro morrer, né? A míngua lá, tá? Ou tanto o Ivoalax, que é a base também de ivermectina, mas ele é um pouquinho mais fraco, né? Ou o Ivomec. O mais, o mais, o problema de tudo, pessoal, é o diagnóstico correto. Será que a pessoa que está, você que está aí, será que você está fazendo o diagnóstico correto do seu pássaro? Será que o seu pássaro está com ácaro de traqueia? É muito complicado, pessoal, porque o ácaro de traqueia, ele se parece com outras enfermidades respiratórias. Que até, às vezes, a gente que tem contato com a ave, a gente acaba errando. Agora, imagina quem está para o lado de lá. Então, isso que foi falado no vídeo, é verdade, está de parabéns, né? Está de parabéns também, pessoal, sobre o uso indiscriminado de medicamento, né? Tem gente que quer usar. Quantas pessoas, eu vejo falar no grupo, né, que desermina os pássaros com isso, faz isso, faz aquilo. É tanto remédio, pessoal, tá? E, pessoal, outros também, não é, entra em contato comigo. Olha, eu vou dizer que vitamina se usa para reprodução, que vitamina se usa para isso. E eu sempre falo, pessoal, eu não gosto de estar usando medicamento, eu não uso vitaminas. Ainda mais polivitamínicos. Quando eu vou usar alguma vitamina na minha ave, eu sempre uso vitamina específica. E faço questão de não estar usando, né? Até mesmo porque, de dois anos para cá, eu estou usando suplementos, alimentos, né? Alimentos que fazem com que você trabalhe os seus pássaros com a prevenção de doenças, né? Porque o prevenir é melhor do que estar remediando, tá? E eu sei que muitos youtubers, como eu, que trazem conteúdos ensinando remédio, né? A gente não faz por maldade, né? A gente faz querendo ajudar, mas a questão é, a pessoa que está para o lado de lá, será que ele está fazendo o diagnóstico correto? Porque se não tiver, ele está, em vez de ajudar, nós vamos estar complicando o máximo. Então, não é que o manejo de tal uso está errado, ah, fulano está ensinando errado, tá? Talvez se você perguntar para o veterinário, o veterinário não vai querer se expor. Mas ele vai, talvez, falar, não, está certo. Mas, e a pessoa que está para o lado de lá, ele está fazendo o diagnóstico correto da sua ave? É complicado. Foi falado também, pessoal, no vídeo, assim, no contexto do vídeo, que nós temos que sempre procurar um veterinário. Nós sabemos que no Brasil, ainda mais no interior, né? Nas grandes capitais é mais fácil, né? O pessoal ter acesso a veterinário, né? O pessoal ter um conhecimento melhor, né? Mas quem está aqui no interior não tem esse conhecimento, né? Eu sempre procurei conversar, pessoal, com os canaricultores mais experientes, né? Pessoas que criam. Por que quando a gente fala que cria bastante ave? Porque a verdade é que quanto mais aves a pessoa cria, mais experiência de manejo ele vai ter. Por quê? Quem cria dois, três casais, não acontece tantas coisas. Quem cria bastante pássaro, né? Quem cria bastante pássaro, acontece mais coisas, né? Dentro de um canarinho maior, né? Então, é complicado, né? Não é que o cara que cria bastante pássaro é melhor. Não, mas ele tem mais experiência. Então, eu sempre procurei conversar com esses canaricultores, né? Eu tenho o privilégio ainda, pessoal, de ter uns amigos meus que fazem parte da pobre, que sempre me orientam, né? E eu sempre busco ter minha mente aberta, pessoal, para assuntos que eu não entendo. Entendeu? Então, em determinados assuntos, a gente parar e pensar, opa, isso aí tem razão, né? Então, em relação ao vídeo do rapaz aí, né? Que é até amigo meu, cara, gente boa demais, né? Eu só não concordo na parte de veterinário, que nem todo mundo tem acesso ao veterinário, né? Então, como eu vou fazer, então, vou descer para diagnosticar o meu pássaro? Se você não tem acesso a um veterinário, o melhor forma, o melhor a se fazer, tá? Não é você ir na internet, ficar procurando, porque lá você vai ver de tudo, né? Procure um veterinário que já cria bastante tempo, que tem bastante ave, né? Porque ele tem mais experiência para ele poder diagnosticar, ver a sua ave e poder falar, olha, a sua ave está com isso. E poder te ostentar, te ajudar de alguma forma. O que nós não podemos é, é, ah, não, eu não tenho veterinário para me ajudar, eu não vou consultar mais nada, eu vou ficar com o braço impulsado e deixar a ave morrer. Isso aí você não pode fazer. A responsabilidade da ave é sua, é você, entendeu? Tá? E, muitas das vezes, o maior culpado é o próprio canalicultor, né? Que quer tudo pronto, tudo mastigadinho, tudo feitinho, quer que a gente já fale, não, sua ave está com isso, você resolve assim, assim, nem sempre é assim, pessoal. Isso, o vídeo serviu para chamar a atenção nossa, entendeu? E eu, como canalicultor, como criador de conteúdo aqui no YouTube, eu tenho essa responsabilidade de falar para vocês, olha, como que você vai se fazer para diagnosticar a sua ave? Né? Porque, às vezes, até um veterinário que ele perde, ele está ali, ele pode errar. O ser humano é passivo de erro. Agora, imagine pela internet, como é que nós vamos fazer para avaliar o seu pássaro? Isso é complicado, tá? Então, não é que os youtubers ensinam, querendo, não é, levar vantagem, não é, a ideia não é essa, tá? Tá? Então, uma pessoa tenta querer ajudar de boa. Mas, você que é canalicultor, você que você é iniciando a canalicultura, tenta conversar com pessoas que criam mais pássaros, né? Visita o canaril, troca uma ideia, mostra o seu pássaro, né? Combina com ele de levar o seu pássaro, para ele poder observar o seu pássaro melhor e fazer um diagnóstico, tá? Por que, pessoal, estou dizendo isso? Porque no Brasil, ainda mais no interior, veterinário não é para qualquer um. É difícil o acesso, pessoal, tá? Eu sei que para vocês que moram no centro, nas grandes capitais, parece até que eu estou querendo, assim, estou criando uma desculpa, mas não é. Quem mora aqui, para vocês verem, em Cianorte tinha um clube ali de canalicultores, nem tem mais, acabou até o clube. Agora o pessoal está em Maringá, né? Está ali, se inscreveu, se afiliou aos clubes de Maringá. Tá? Então, é difícil, né? Para vocês verem aqui no vídeo aí, que o veterinário, ele viaja de um estado para o outro. Atender o pessoal, os grandes canalicultores. Porque não é fácil, tá? Nós temos que trabalhar com a realidade. Falar uma coisa, expor na internet, é coisa. Agora, aí que eu quero ver como que vai criar a solução, tá? E a solução que eu vejo, assim, no momento, é você consultar um veterinário, um canalicultor experiente, né? Um canalicultor que cria bastante pasto, porque ele tem mais experiência com maior manejo, beleza? Certinho, pessoal? Então, não estou criticando o vídeo, só estou fazendo as minhas ressalvas, beleza? E você sabe que agradar todo mundo não vai, tá? Eu sempre, no meu, eu procuro ser o mais verdadeiro possível. Quem me conhece sabe disso. Jamais eu viria aqui fazer sensacionalismo ou querer levar vantagem em alguma coisa, né? Então, eu sempre faço o que eu uso nos meus canários aqui. Mas a questão é que, do outro lado, aí não tem como você diagnosticar a sua ave, passar de forma correta. Talvez você está falando que o seu passo está com a doença e não está. Talvez você é outra. É isso que você entenda, tá? Não é que os youtubers é tudo errado, tem ensinado tudo errado. Não é isso. É que o diagnóstico tem que ser feito com a ave na mão. Pegar a ave dele. Esse negócio de ir online não dá certo, tá? E também não dá certo esse negócio de veterinário dar consulta pelo WhatsApp também, não. Aliás, é por lei proibido, né? E como é que o cara vai analisar a sua ave? Então, pessoal, isso aí está totalmente errado, tá? Parabéns para o rapaz que fez o vídeo. Só quis deixar aí a minha visão como canaricultor do assunto, né? Beleza? Certinho, então? Espero que vocês gostem do vídeo aí, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Tá bom? E é isso aí. Forte abraço a todos vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.